Está chegando a tradicional festa junina da paróquia Bom Pastor. Serão três dias de festa com muita comida típica, brincadeiras e música ao vivo. O Arraial começa agora em maio. Na sexta-feira, dia 26, das 20 às 23 horas. No sábado, dia 27, das 19 às 23. E no domingo, dia 28, do meio-dia às 4 horas da tarde. A entrada é gratuita.